O Corpus Christi, feriado católico em que é celebrado o Corpo de Cristo, voltou a ser comemorado em Piuí com os tradicionais tapetes de serragem. Neles, os fiéis desenharam cálices, pães e vinhos que lembram o sacramento da comunhão. A prática remete à acolhida de Jesus em Jerusalém, quando as pessoas cobriram as ruas de ramos e mantos para a passagem do Messias. Os tapetes integram o trajeto da procissão com o Santíssimo Sacramento, que para os católicos é a presença de Jesus no pão eucarístico. Em Piuí, centenas de fiéis saíram nas ruas da cidade Carinho, professando a sua fé e devoção ao Santíssimo. Na paróquia Nossa Senhora do Livramento, o trajeto foi entre as igrejas do Rosário e a Igreja da Matriz, moradores das casas por onde a procissão passou, enfeitaram não somente as ruas, mas também portas e janelas de suas casas. Ao término da procissão, foi celebrada uma missa pelo paróquia Nossa Senhora do Livramento, Padre Daniel Teixeira. Padre Daniel Teixeira.